Ar-condicionado, cafezinho, mordomia, certo seu Vado? Aqui é colela, moda masculina de classe. Você vai encontrar vários tipos de presente para o papai, para o namorado, para todo mundo. Não dá para ficar sem se vestir bem aqui com a colela, porque ele já tem a tradição, os tecidos são de qualidade, tem vários tipos de tecido importado, várias opções internas, roupa esporte também a gente vai mostrar. Começar com a esportiva, então... Podemos mostrar o short. Bom Vado, o short está saindo por quanto? 3 de 9 reais. 3 de 9 reais, tem o chambret, tem o xadrezinho e tem o tactel. Perfeitamente. 3 de 9 reais, para você que vai viajar, é uma ótima opção, e deixar um presentinho separado é sempre bom. Você não sabe quem vai chegar na sua casa? Aproveite também as calças com elástico em algodão, bolsinho lateral e bolso traseiro, saindo por quanto? 3 de 20 reais. 3 de 20 nessas 3 opções de cores aqui, são bem fresquinhas, tá? Com elástico. E aqui tem as bermudas também com elástico, olha só, a classe, o caimento legal, né? Moda de qualidade mesmo, saindo por quanto aqui? 3 de 16. 3 pagamentos de 16 reais nessas 3 opções de cores, ou melhor, nessas 2 opções de cores aqui na colela. Vamos passar para os paletós? Pois não. Paletó com tecido importado, olha só o caimento, os botões que eles utilizam. Olha o forro. Olha o forro aqui. É a qualidade, a tradição e moda masculina que a colela tem para você por quanto os paletós? 3 de 55. 3 de 55, vale a pena você conferir com esse preço, com essa qualidade, os produtos aqui da colela. Agora, ternos. Aqui que tecido que é, Vador? É um tropical, viu? Tropical, todo forrado também. O terno está saindo por quanto? 3 de 73. 3 de 73, esse em tropical. Agora tem cambraia que chegou agora, você vai encontrar um tecido também super gostoso. Grafite cinza. Grafite cinza, claro, saindo por quanto? 3 de 87. 3 de 87, que seria o mesmo preço? O microfibra, que também é um tecido delicioso, cai muito bem, para o verão é ideal, todo forrado, olha a qualidade, preguinha, acabamento, a costura, realmente perfeito o trabalho aqui da colela, então de parabéns, viu? 3 de 87 também, os ternos em microfibra. Calça e microfibra para você compor o seu conjunto aí? Olha, as cores 3 de 31. 3 de 31, olha só quantas cores diferentes, você tem a calça em sarja também nessas opções por quanto? 3 de 14,50. 3 de 14,50. Mas venha rápido, viu? Eles estão aí com um estoque legal ainda, mas tem que aproveitar, certo? Tem que aproveitar, vem correndo. Camisas você vai encontrar com tecidos importados, gravatas na promoção, aqui na colela por quanto? 3 de 9,50. 3 de 9,50, várias estampas muito bonitas, realmente com bom gosto. O homem se veste com elegância aqui na colela e a promoção vai até sábado dia 23 ou o final do estoque é menor, você se apressar. Ainda tem 10% de desconto à vista. Vem aproveitar mesmo, segunda a sexta das 9h às 19h, sábado das 9h às 13h e domingo não abre. Fica aqui na rua Marquês de Tu, 289, telefone vado. 221-9914-223-7631. Fora a simpatia do pessoal, o atendimento. Não fique sem ela, compre roupa coleta. É isso aí, grande vado, vem pra cá.